Olha pessoal, eu fui aqui em Angapi Olha o tamanho desse peixe que eu peguei Tinha uns 5 deles, só que eu não consegui pegar Ele tava num buraco lá escavando, eu meti a mão e puxei ele Eu ia criar, mas eu ia comer ele Legal, né? Porque ele quer comer